Quanto mais capital, maior a produtividade do trabalho, maior o salário. Então, o capital é amigo, é aliado, valoriza o trabalho. Há vários fatores que explicam o crescimento da economia. Mas como é que eu tenho certeza que isso está virando prosperidade? Aí entram os fatores qualitativos importantíssimos. O mais importante deles, educação. Ou seja, não é só dar o capital para o trabalhador. O capital, um jardineiro com as mãos, ele corta grama, um jardim leva dois dias. Mas se ele tiver uma máquina de cortar grama, ele faz seis jardins num dia. E o salário dele é muito maior e a produtividade dele é muito maior. A produtividade sobe quando você acumula capital. Marx achava que a população mundial ia viver na miséria sempre. E ele achava que o capital explorava o trabalho. Quando, na verdade, quanto mais capital, maior a produtividade do trabalho e maior o valor do trabalho. Então, é um erro assim técnico brutal. Não passa no exame de primeiro ano de economia. E até hoje é usado.